Alô amigos do Esportes, o Papo Esporte TV invadindo aí a sua casa, invadindo a tela aí do seu computador, você que está aí curtindo a nossa página, dele já o nosso muito obrigado a dizer que a gente quebrou mais um recorde. 30 mil visualizações só este mês, graças a você, principalmente a você do Sul da Bahia, onde estamos chegando com as informações aí do Intermunicipal, sem esquecer também da Chapada Diamantina, que também estamos acompanhando, dando todas as informações, e é claro, a nossa região do Sinzal. Mas demorou até que enfim, ufa! Durante três semanas a gente enrolando você, que estaremos divulgando os nomes dos jogadores mais valorizados deste Intermunicipal, até que enfim, a nossa redação conseguiu trazer esses números. Não vai divulgar em ordem? Não iremos divulgar em ordem, entendeu? Aí fica você aí para saber quem é o mais caro, quem é o cara que mais ganha dinheiro aqui, né? Coloca que está tirando aqui na tela, vai! Olha só, tanto dinheiro aí, né? Galera aqui do Intermunicipal também, quem será, né? Nós, segundo a nossa pesquisa, muitos jogadores estiveram na lista, mas por cada posição, a gente acabou analisando e escolhemos. Não, a gente, né? Mas os clubes, aqueles que mais são procurados antes de começar, é o mercado da bola do Intermunicipal. E muitos nomes, mais conhecidos, poucas, pouquíssimas novidades. Vamos trazer aqui na tela o nosso telão aqui, mostra aqui logo, vamos mostrar aqui, ó. Olha só esta galera aí, vocês devem conhecer quem são, né? Muitos conhecidos, né? Principalmente o nosso futebol. E olha, a bata de Zeca Gé, levou melhor. E olha, o Zeca Gé, mesmo não estando jogando, ele entrou valorizado, né? Ah, entendi. Ah, ele está junto com outro treinador. Ah, mas já falei o nome do Zeca, o Zeca já está na lista. Mas vamos trazer para vocês, nós vamos ver aqui na nossa tela, olha, goleiros. Vamos pela ordem aqui, dos goleiros não, quer dizer que ele é o que mais ganha, mas pela ordem. O goleiro foi esse aqui, ó, cara, ó. Esse cara aqui é o goleiro roso, campeão ano passado pela seleção Itajuipi. E é um dos considerados, um dos mais valorizados, principalmente depois do Tietro Rossi, está na seleção de Itajuipi. Na lateral direita, o Amaral lateral direito, que também foi campeão o ano passado pela seleção Itajuipi. Estava quase certo, mas preferiu ficar em Santa Luz. Entre os zagueiros, mais que venceu foi esse aqui, ó. É, o João Carigé, zagueiro da seleção usense, está na lista de um dos mais valorizados. Ala esquerda, quem ficou com a ala esquerda, olha só, a barca também de Nil. Nil Malhador, Nil Malhador, foi desse Nil Malhador, já foi campeão, foi da ideia aqui. Está na seleção de Santa Luz, estava tudo certo para ficar em Itajuipi, mas acabou ficando aqui. Em disputa também ficou o Olodum. Não tem foto do Olodum? Eu não acredito. Não tem foto do ala esquerda do Olodum? A gente pede desculpa você, Olodum, mas você também está na lista. Sendo um dos jogadores mais bem valorizados. Primeiro campo aqui, esse cara ficou aqui, ó, a barba, aqui ó, a capela. Isso, Dilso Brassim, está na seleção de Tapetinga. O Dilso Brassim é um dos jogadores mais procurados pelas seleções para o Intermunicipal. Também pintando mais um aqui na tela, meio campista que está na seleção usense. É o Pichaco, Pichaco, que foi campeão, bicampeão, o São Francisco. Foi artilheiro em 2009 no Intermunicipal, mas vai ficar na seleção de Santa Luz. Tem mais gente, mais gente pintando, pintando mais outro aqui. É o Marco Neri, Marco Neri, que está na seleção de Bicaraí, não é isso? Seleção de Bicaraí, Marco Neri também é um dos jogadores bastante cogitados. Foi um dos mais procurados também este ano. Mais um nome, mais um pintando para você. Olha só, artilheiro no ano passado, o Cacá. Olha o Cacá aqui, gente, o Cacá artilheiro no ano passado pela seleção de Itajuí. Ah, está na seleção de Itajuí com o Cacá. Foi artilheiro no ano passado, pegou ali com o Rony Serrinha, com o Pim. E o Cacá, depois desta artilharia, também subiu de produção e está na lista dos jogadores mais bem valorizados. Pintando aqui, olha os três aqui, esses três aqui são pés, viu? Vamos pegar a ordem aqui. Pinta isso aqui, ó. Artilheiro Pim, grande artilheiro Pim. Já conheceu as cores da seleção coitense. O centroavante Pim brigou o ano passado pela artilharia. E está na seleção de Ibicaraí, o centroavante Pim. É um dos maiores, o maior artilheiro do futebol amador de todos os tempos. É o centroavante Pim, que está com 37 anos. Será que vai jogar mais um ano? Está na seleção, fortíssima equipe de Ibicaraí, viu? Que tem o Marco Neri. Mais outro pintando aqui, ó. É o Serrinhense. Isso mesmo, o Serrinhense. Rony Serrinha. Rony Serrinha, que disputou o ano passado a artilharia aí com o Cacá. Mas esse Serrinhense falou que vai levar. Está na seleção de Itajuípe. Bastante valorizado o Rony Serrinha. Um dos caras que mais subiu, mais subiu de produção com o Rony, juntamente com o Cacá. Por isso que está na seleção de Itajuípe. Pintando aqui, olha só. Está aqui, viu? Esse cara não foi tão bem no ano passado, né? É o Marcelo Muritiba. É, o Marcelo Muritiba é um dos nomes mais valorizados. Está na seleção de Santo Amaro, o Marcelo Muritiba. Aí a relação dos jogadores mais bem patos. Entre os senadores, está aqui ele, ó. Zé Carigé, um dos grandes nomes valorizados. Zé Carigé. E também o Beto Oliveira, que está na seleção de Ibicaraí. Já treinou várias equipes profissionais. Já foi campeão diversas vezes pelo Inter Municipal. E mais uma vez, está aí, realmente, na hora. Gente, ficando por aqui, mas agradecendo a você. Está aí. Promessa, paga, dívida. A gente vai ficando por aqui. E fica aí na sua escolha. Quem é que ganha mais aí? A lista? Já está a lista. Mas a ordem, nós não colocamos na ordem. Já é você. Na sua opinião, quem é que ganha mais de um dia aí desses jogadores que foram citados? Ficamos por aqui. Aquele abraço. Isso é o Papo Esporte TV, da cobertura do Inter Municipal 2014. Então, vamos embora, porque a letrinha está subindo aí. É hora de ir, ó. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.